Este acidente aconteceu nesta manhã de segunda-feira na PRC 158, no trecho entre São Lourenço do Oeste e Vitorino. A colisão foi entre uma Saveiro e um Corsa. Um jovem de 19 anos acabou sofrendo alguns ferimentos e encaminhado para atendimento médico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste. O acidente pode ter sido causado por uma peça ter se soltado no Corsa, fazendo com que o veículo fiquesse sem controle e fatisse a pista contrária batendo na lateral da Saveiro.